Olá, eu sou a Mara Dalva, comunicadora, e no dia 28 de novembro, às 17h30min, vou estar na Academia BAE a falar sobre sucesso no feminino. O meu mundo, o meu futuro, é um projeto que pensa nos jovens angolanos, nos seus sonhos, naquilo que almejam para o futuro. Já falamos sobre o coeficiente de inteligência versus quem indica. Sem estresse vou falar em público, jovens que inspiram e o poder da risoterapia, só para citar alguns. Agora, eu, Mara Dalva, no dia 28 de novembro, não se esqueçam, às 17h30min, vou estar a falar sobre o sucesso no feminino. Peguem-te em mais dois ou três amigos e venham assistir-me. Já sabem que as entradas são gratuitas, portanto, espero por todos vocês. Até lá!